Diretamente dos estúdios da TV Pajussara Record TV, está no ar, o show do Vini, o show do Vini, o show do Vini, dona menina, seu menino, avisa aí porque o rei do sábado chegou, show do Vini, e eu tô com a plateia mais animada da TV, o show do Vini, o show do Vini, eu já quero começar o programa de hoje, já começou o churrasco aí pra ver nosso programa, plateia, sábado é dia de churrasco ou não é? Não começou, dona menina, então eu vou dar empurrãozinho, sobe o clima aí no estúdio, sobe, sobe, eita, ó, quer ganhar aquele churrascão do nosso programa com tudo, Bebida, comida, vou levar banda, vale pra qualquer lugar de Alagoas, faz o seguinte, pega a câmera do seu celular agora, aponta pro QR Code que tá aparecendo na tela e vai no Twitter, comenta muito todo o nosso programa no Twitter e o seguidor mais engajado que bater recorde de comentário no Twitter com a hashtag show do Vini vai ganhar um churrasco completo e ainda de brinde vai eu, vai a Gaga, vai a Leda, vai todo mundo, até a plateia! Ó, mas não para por aí não, porque todo sábado você ganha a prêmio aqui no nosso programa, você que tá no Instagram e acompanhando o nosso programa ao vivo pelo YouTube, pode começar a comentar muito, segue agora no Instagram, arroba show do Vini, comenta muito na nossa última publicação, Marca muito a gente nos stories e concorre, aquele pix do sabadão de 300 reais! Mas eu quero saber, rodou aí os ganhadores dos prêmios da semana passada, olha só! Gente, eu sou o ganhador, quem mais comentou no Instagram, certo? Do sábado, porque eu não perco um sábado, não perco. Posso assistir no YouTube? Posso, a hora que eu quiser posso, mas eu gosto de assistir lá na hora que vai começar, é todo sábado de um e meia, viu? Muito feliz que ganhei, obrigado, Vini! Oi, galera! Oi, Vini! Eu sou a Emily, aqui do Rio Grande do Sul, e sou a ganhadora dos mil reais no Twitter. Então, eu queria dizer que não importa o lugar que vocês estejam, comenta muito que vocês também têm chance de ganhar. Um beijo! Eita! Eita! Ó, sem perder tempo, a gente começa o programa de hoje com esse quadro, que eu sei que você ama, porque eu amo. Tá no ar o show de talentos! Coisa boa! Que sábado animado, mas eu já vou começar com o júri mais exigente da TV, com ele, Davi Matheus! Leide Charo! Rafa Jaqueira! Sueli Real! Leda Bocão! Rei Costa! Olha, Rei, fala comigo. Obrigado pelo convite, já tava na hora, né, Vini? Não é? Pensei que você não ia me chamar pra cá. Não, de jeito nenhum! E olha, tem um recado de casa, viu? A próxima jurada vai ser a Ana Laura, viu? Eita! Vai vir pra cá ser a jurada com vocês! Olha, Ana Laura vai vir ser a jurada do Festa dos Sonhos, mas quem tá pra vir aqui agora é a Clarinha! A Clara tá vindo também! Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Amigo, obrigado, viu? De coração! Parabéns também, tá incrível o programa, assisti, tá top! Muito obrigado, muito obrigado! Recebendo ela pela primeira vez, a nossa rainha do engajamento, Lady Charo, boa tarde! Boa tarde! Obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Eu podia estar nos Estados Unidos, eu viria, meu amor! Ela fecha ou não fecha? Eu vou te dar uma ordem! Olha, aos de casa, boa tarde, sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui mais uma vez no nosso programa. Vamos começar o show de talentos de hoje? Eu vou chamar ela, cantora gospel, vem pra cá, Matuxa Paula! Tudo bem, Matuxa? Tudo ótimo, graças a Deus! Olha, fala pra gente, você canta há quanto tempo? Eu canto desde sete anos de idade. Sete anos de idade? E aí você sempre cantou gospel, como foi? Sempre, sempre foi a minha paixão mesmo assim, adorar o Senhor, cantar gospel. E eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Obrigado pelo carinho, a gente está feliz de ter você aqui hoje. Obrigada! Então vamos começar abençoando esse sábado? Bora! Bora abençoar nosso show de talentos e o nosso programa de hoje? Um minuto e meio você vai ter pra convencer o nosso júri e a nossa plateia. Agora, no show de talentos! Um minuto e meio você vai ter pra mim. Ele foi onde ninguém pisou e curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céus. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo a partir. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular. Único e verdadeiro, último e primeiro. Tempo pra Matuxa! Matuxa! Ô Matuxa, que voz linda! Obrigada! Davi Matheus, o que você achou? Cara, eu já fico encantada com a voz de Matuxa, surreal. Parabéns, eu amei, real, amei. Sueli Real, o que você achou? Maravilhosa, a tua voz. Linda! Obrigada! Leide, o que você achou? Eu tô toda arrepiada, arrasou. Obrigada! Rei Costa! O que você achou da apresentação da Matuxa? Amigo, ela me conquistou porque eu amo os hinos também. Então, fui surpreendido com a voz linda dela. Parabéns, viu? Obrigada! Rafa Jaqueira! Minha gente, que voz zerão! Gogó viu me afiar. Ela fez um negócio... Deu uma vibração. Você tá de parabéns, me arrepiei todinha aqui, viu? Tá toda arrepiada. Toda arrepiada. Eu toquei. Leda Bocão, o que você achou? Menina, eu gostei. Aleluia! Aleluia! Eu ouvi um amém! Amém! Eita, que a Leda gostou de alguma coisa no programa de hoje. Começou bem. É um trovão, que voz linda. Parabéns, parabéns. Matuxa, receba as palmas do nosso auditório. E aí, tá gostando? Vai no Instagram agora e comenta o que você achou da apresentação dela. Segue ela no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E não perde tempo. Comenta muito no Twitter com a hashtag show do Vini, pra ganhar aquele churrasco com pagodão e tudo incluso. E o Pix também. Quem quer Pix aí hoje, plateia? Ó, agora o próximo talento é ela, bombando nas redes sociais. Vem pra cá, vovó do futuro! Cadê as palmas? Olha, tudo bem? Tudo. Como foi que você viralizou? Eu vi que o seu Instagram já bateu 30 mil seguidores, né? Eu tô com 50 mil. 50 mil! O que é que você... Por que que você acha que você viralizou? O aparelho começou no clipe do Val Pimentel. No clipe do Val Pimentel. Fala bem pertinho. Lá no centro. Aí o pessoal começou a me chamar de vovó, vovó, vovó e vovó ficou. Aí quando eu fui pro show do Léo Santana, aí botaram, ela veio do futuro. Aí me deram com uma outra e botaram, vovó do futuro. Eita! Vocês já conheciam a vovó do futuro? Então vai todo mundo no Instagram agora que tá aparecendo aqui na tela. Vovó do futuro já segue ela. Agora, o que é que você faz que você viralizou tão rápido? O que é que você vai fazer aqui hoje? Eu vim dançar. Dançar? É. Quantos anos você tem? 58. 58. 58? Mas você dança o que? Música dos anos 60? O que é que você dança? Eu danço tchan, danço qualquer música. E hoje você preparou um número pra gente? Uhum. Então vamos lá. Você vai ter um minuto e meio pra conquistar nossos jurados e a nossa plateia. Tempo na tela. Vovó do futuro no Show do Talentos. esses dois ornamentos... Mas como você já vai ter medo? Portão do Matornom.net. O que nasce torto, nunca se direita. Se努 eruption Nobody kompl came. O que nasce torto, nunca se direita. Que coisa linda a gaveta Não Chega o dedinho pra cima, pra direita Chega o dedinho pra esquerda Chega o dedinho pra direita 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 Vovózinha, a senhora toma calcitrã? Não. É bom. Quantos anos a senhora tem? 58. Arrasou. Eu amei a senhora. Obrigada. Vai ser minha vózinha. Eu amei, real. Oleda, o que você achou da apresentação da Vovó do Futuro? Eu não faço a metade do que ela faz. Se eu descer, não sobe nada, nada, nada. Gostou? Gostei. Minha gente, eu já tô tão romântica. Tô gostando de tudo. Amei, vovózinha. A senhora arrasou, viu? Tem outra do Tchan. Bota a mão no joelho, vou até embaixo. Como é? Aquela mão no joelho, vai até embaixo. Não consigo, não consigo. Rafa Jaqueira, o que você achou? Minha gente, eu tô chocada com essa mulher. Como foi a dancinha? Como é? Bota a mão no joelho. Eita, cara. Eita, gota serena. Olha, você tá gostando da apresentação da Vovó do Futuro? Comenta muito no Twitter com a hashtag showdovini e no Instagram, arroba showdovini. Conta pra gente o que é que você tá achando. Além de comentar muito, você ainda concorre os prêmios do programa de hoje. Sueli Real, o que é que você achou da apresentação da Vovó do Futuro? Amei. Que cima de exemplo, pra muitas pessoas que ficam em casa doente, tem que viver a vida. Parabéns. Parabéns mesmo, viu? Tem que aproveitar quando tá com saúde, né? O importante é tá com saúde, né? É. Saúde você tá dando e vendendo, né, vovó? Tem academia, dança academia e faço funcional. Eita, ela fecha. Solteira, é solteira ela. Ela fecha. É solteira ela, é solteira, vovó. Solteiríssima. Eeeeee. Ah, ô vovó, eu já quero te convidar pra vir aqui gravar com a gente. O demorou, mas meu cupido chegou, não é? Ai, gostei. Vamos arrumar um amor pra você aqui no programa? Tá certo. Tem um quadro, demorou, mas meu cupido chegou. Saí daqui com um boy milionário. A vovó participa ou não participa? Eu amo. Ô, Lady, o que que você achou? Meu filho, ela tá dando pisa em mim que vou fazer 40. Vixe coisa triste. Arrasou, viu? Arrasou. Reinaldo, o que que você achou? Rapaz, hoje vai ser difícil, Vini. Que eu amei também. Eu quero chegar em 58, que eu também, se eu descer eu não subo. Eu quero chegar em 58 nesse pique dela aí, viu? Daqui a pouco você volta pra gente ver se você sai aqui do programa de hoje com o troféu. Segue a vovó do futuro no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. E agora eu vou chamar ela Sofia Vasconcelos. Vem pra cá. Tudo bem, Sofia? Tudo. O que que você faz? O que que você veio fazer aqui hoje? Eu vim dançar. Dançar? Você dança o que? Eu danço um pouco de tudo. Um pouco de tudo? Quantos anos você tem? Doze. Doze anos? Eita, que coisa linda. Então, vamos ver. Você preparou um número especial pra gente aqui hoje? Sim. Foi? Você vai ter um minuto e meio pra convencer os nossos jurados, convencer quem tá em casa, ao vivo, no Twitter, ao vivo, no YouTube e ao vivo no Instagram. Combinado? Preparada? Um minuto e meio na tela. Valendo pra Sofia! Valendo pra Sofia! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vivi pra ver esse momento, a produção tá dizendo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai. Dançando. E ela vai copiar, que diz que ela sabe. Gente, essa mulher tem seguro de vida, gente. Vai, mulher. Vai, mulher. Vai, mulher. Abre o negócio. Vai romper três tendões aí. Vai rasgar o negócio pequeno. Vai. Olha, foi o quê que ela falou que dançou mesmo? Eu não danço assim porque eu não tô com essa roupa. Ah, ah, ah. Olha, então vamos fazer assim, só dez segundos. Faz só com mão e cabeça, que você mexeu muita cabeça, pra ver se ela acompanha. Vai. Valendo, valendo. Vai, Leda. Gente, que coisa triste. A dança da jiboia. Meu Deus do céu. A paquita do... Falei, menina. É, adi não. É uma dança do tempo, não. Toda mal feitinha. Cadê as palmas? Ô, Leide, o que é que você achou da apresentação da Sofia? Meu filho, se eu fizer o que ela fez aí, eu fico um mês sem pisar na cara do álbum. Você tá doido? Mas você gostou? Isso daí eu só faço no sonho. No sonho? É, só no sonho. Sueli, o que é que você achou? Demais. Davi. Ei, a arte, é realmente como o rei falou, mas parabéns. Eu amei demais. Parabéns. Ó, você que gostou da apresentação da Sofia, vai agora lá no Instagram, segue a Sofia no Instagram dela, que tá aparecendo aqui na tela, pra acompanhar o trabalho dela. E daqui a pouco você volta, pra gente ver se você leva o troféu no programa de hoje. Combinado? Cadê as palmas da Sofia? Eita, coisa boa, ó. E agora o nosso show não pode parar. Vem pra cá, Alex Cardoso e Nor-Brasil. E aí, vem cá. Tudo bem? O que é que vocês fazem? A gente dança. Dança? Vocês são dançarinos. A gente dança tudo e um pouco. Tudo e um pouco. Mas faz isso profissionalmente? Isso, também. Aí é uma dupla. Exatamente. Há quanto tempo vocês são uma dupla? Dois anos. Dois anos? Vocês vão ter um minuto e meio pra convencer o nosso júri e a nossa plateia. Combinado? E quem tá em casa ao vivo agora assistindo. Preparados? Cronômetro na tela. Rodou! Muito, muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar. O mano vai te devorar. Felu, me lança pra ela, essa treva é assim. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Soca com carinho, soca com amor. 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 Soca com carinho, 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 soca com carinho. Não, mas eu tô brincando. Dança demais. Nunca sofreu de torcicolo, né? Graças a Deus. Ainda que é um girado. Valeme, meu Jesus! Olha! Menino! Eita, meu Deus! Elas que lutem, né? Ô, Sueli, você gostou? Amei! Menino, que mamuleque dá gosto é esse, hein? A fé marinha. Arrasou, viu? Arrasei mesmo. Lady, o que é que você achou? Meu amor, diga qual é o dia que você tá disponível pra me dar umas aulas dessas, vá. Eu tô precisando fazer isso, vá. Renovar, sabe? Umas coisas no quarto. Só marcar. Por favor, diga aí, Maurício. Ela quer fazer o girocópito, dona menina. Ô, Soleda, o que é que você achou? Eu ainda tô estudando o gingado do pescoço dela. Mas agora não tem como você fazer, viu? Que eu não quero chamar uma ambulância aqui. Só inveja, não eu. Só inveja, tá toda dolorida, torcicolo e tudo. Arrasou. Não tem como não mostrar. Show, show. Olha, no show de talento de hoje, Leda foi picada pelo mel da bondade, que ela tá gostando de tudo, plateia. Eu ouvi um amém! Amém! Foi a Matuxa que abriu o programa de hoje, abençoando com louvor, amoleceu o coração da Leda. Rafa Jaqueira, o que é que você achou? Não, meu filho, eu tô aqui doidinha pra aprender esse jogado de cabeça, porque com três negócios desse ela beneficita e ataca. Eu só de olhar tava ali zonza-zonza. Amei, amei, amei. Gostou? Ô, Rei! Menino, como é isso, hein? Ô, Vini, a voz do povo é a voz de Deus. Vocês gostaram ou não? Aí, ó. Rapaz, tá difícil hoje, meu Vini. Parabéns. Hoje, hoje tá difícil. Ó, gostou do trabalho deles? Então segue eles no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. comenta muito lá no Twitter com a hashtag Show do Vini, ao vivo pelo YouTube ou no Instagram, na nossa página oficial. Daqui a pouco vocês voltam pra ver se vocês saem daqui com esse prêmio. Olha, você tá gostando do show de talentos de hoje? Dona menina, seu menino! Eu vou dar um minuto pra você buscar o café e voltar pro sofá, combinado? Eu vou pro intervalo, mas eu volto já, já. Não sai daí! Eu tô de volta! Ó, e o nosso show, vocês acham que acabou? Acabou não! Agora, Sueli, acho que você vai gostar. Porque eu tô agora com uma banda de pagode! Olha! Já tá tudo montado aqui durante o intervalo, já montaram tudo. E eu vou chamar ele, vem pra cá! Gabi Alcântara! Tudo bem? Tudo na paz! Boa tarde, gente! Ó, fala pra mim. Vocês estão há quanto tempo com essa banda? Esse novo projeto, tá fazendo agora três meses, mas eu já toco desde 2011, desde os meus 17 anos. Graças a Deus, três meses de muita música, muito balanço aqui em Maceió. Eita, coisa boa! Eita, coisa boa! Então, você que quer conhecer o trabalho deles, segue eles no Instagram agora, que tá aparecendo aqui na tela. Isso! O Gabi Alcântara, o pessoal pode contratar, vocês vão em festa, casamento, tudo? Isso, tudo! Eita, que coisa boa! Comenta muito no Twitter com a hashtag showdovini e no Instagram e fala o que você achou da apresentação que eles vão fazer agora. Vocês têm um minuto e meio pra incendiar nosso estúdio. Vamos que vamos! Vamos que... é pagode, é? Acima! Quem gosta de pagode aí? Acima! Fica de pé, fica de pé, que eu quero esse estúdio aqui agora numa animação. Um minuto e meio no show de talentos! Acima! Vamos lançar! Vem! Já que tô tendo as fotos, já que vou tudo, já era, deve ter outra pessoa, eu aposto. Balança! E tá aproveitando a vida com novos amigos, indo a lugares que não iam comigo. E aí? Tá se enganando e nem sabe disso. Vamos lançar! Balança, bebê! Beijar outras bocas depois. E aí? Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar. Tira minha paz. Muda telefone de cidade mais. Mas esqueça-me se for capaz. E beijar outras bocas depois. É fácil demais. É fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar. Tira minha paz. Muda telefone de cidade mais. Tira minha paz. Mas esqueça-me se for capaz. Balança, bebê! Opa! E CH Belcampra, ao vivo, aqui no Chão do Vini. Muito bagode, gente! Opa! Quem gostou, bate palma aí. Show de bola, bebê! Gostei! Oh, Davi! Que clima, hein? Davi, o que que você achou? Ele tá com o Joutovic não, né? Tô brincando. Eu tiro, eu tiro. Ei! Eu queria ver os olhos dele. Gostei! Gente, sensacional. Parabéns, de verdade, viu? Gostei demais. Parabéns. Gostou? Sueli Real, o que que você achou? Vamos levantar pra falar. Quem é que não gosta do pagão daqui, Brasil? Maravilhoso! Muito sucesso pra vocês! Estão de parabéns! Arrasou! Ei! Ô, Sueli, vem cá! Você gosta de um pagode? Solta aí um pagodinho, vai! Vai, Sueli, sambando! Olha o tijolo da Sueli no pé, vai! Sambô! 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 Vai! Eita! Essa Sueli real, eu vou dizer, viu? Vou chegar, vou chegar também! Vai, vai! Cheguei! Toma! Toma! Eita, Sueli! A Leia tá morrendo de inveja com o olho dela! Pedi pra parar! Quem gostou, bate palma aí! Êêêê! Ó! 95 anos essa mulher tem! Tá com esse fogo todinho! 95! Isso aí é um exemplo pra toda mulher de 95 anos! Ô, Sueli, tenha calma! Leide, o que que você achou? Graças a Deus que eu sou muito bem casada, porque um monte de homem lindo assim, eu olho logo pro meu braço! Pura! Que coisa linda, hein? Ai, Dedê! Leda, Bocão! Gente, eu tava contando o tempo pra acabar logo! Eu não gosto de pagode! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Gente, eu não gosto de pagode! Energia pesada, viu? Ainda bem que só foi 1 minuto e 30 segundos! Tava demorando! A Matuxa tem que voltar pra cantar o tu louvor! Sou pro coleguinha! É besteira! A maioria vence! A maioria vence! Êêêêê! Tami! Rafa Jaqueira! Gente, ele cantou ali, esqueça-me se for capaz! Rapaz, vai ser difícil de esquecer, viu? Se hoje que eu tava aqui passando a mão na aliança, pra lembrar que sou comprometida! Rafa do céu! Ô, Rei, que que cê achou? Rapaz, a Sueli tava aqui doida por uma gelada aqui pedindo a produção! Um pagodinho, tem que tomar uma geladinha, né? Parabéns, viu? O grupo tá incrível! Já querem que vai tocar lá em casa também, viu? Bora, bora! Eita, quem gostou? Eita, o Batman amou! Olha, agora eu vou chamar aqui os cinco talentos que se apresentaram hoje, pra ver quem levou a melhor no show de talentos! Qual desses quatro talentos vai levar a melhor hoje? Vem pra cá! Os talentos que se apresentaram, que agora tá nas mãos dos jurados! E você aí de casa, quem será que vai ganhar? Fala pra mim! Vai agora! No Twitter, na hashtag showdovini! No Instagram, arroba showdovini! Ou no Youtube! Comenta muito quem vocês acham que vai ganhar o nosso troféu hoje! Ô Sueli Real, pra quem vai ser o voto? Ó, e foram todos maravilhosos! Parabéns mesmo! Isso é incrível! Você tem uma voz maravilhosa! Ela ali que faz... Dançou maravilhosa, vovó também! Parabéns! Mas eu vou ficar com o pagode, porque eu amo música! Maravilhoso! Viu? Beleza aí! Davi, pra quem vai ser o voto? É pela primeira vez na vida, né? Que eu tô... Tipo, não! Nos outros quadros, me deixou meio... Esse me deixou muito indeciso! Parabéns a todos! Eu amei Real! Mas hoje eu vou ficar com a Matuxa! Eita! Eita! Então a gente já tem aqui um voto pro pagode do Gabi e um voto pra Matuxa! Lady, pra quem vai ser o voto? Eu amo, louvor! Eu amo, louvor e o meu voto é pra Matuxa! Eita! Mais um voto pra ela! Leda Bocão! Então, meu voto vai ser pra Matuxa, porque ela já começou abrindo meu coração! Me deixou leve! Matuxa, você achou! Menina Matuxa saiu de largada! Rafa Jaqueira! Gente, assim, eu vou na Matuxa também, porque ela fez um milagre aqui, literalmente! Converteu a Leda e fez a Leda ficar boa! Eu ouvi um amém! Amém! Reinaldo, o que você achou? Pra quem vai ser o voto? Gente, eu vou votar na vovó hoje! A vovó requebrou até o chão e eu gostei demais! Eu amei a vovó! Olha, então... Ô, Davi, vem cá! Vem cá! Entrega o troféu pra Matuxa! Cadê a salva de palma? Merecido, Matuxa! Olha, eu vou reforçar mais uma vez, pra vocês seguirem os nossos talentos nas redes sociais! Já tá aí a apresentação deles disponíveis! Tanto no nosso Instagram, quanto no YouTube! Maratona, tudo de novo! Segue eles, contrata! Todo mundo aqui trabalha se apresentando! Vamos dar força pros nossos talentos! É isso ou não é? Uma salva de palmas pros outros talentos! Muito obrigado por terem vindo! Gostou? Se inscreve! www.showdovine.com.br E vem aqui mostrar pros nossos jurados e pra plateia o seu talento! Agora eu quero agradecer os jurados mais amados do Brasil! Obrigado, Davi Matheus, Leide Charo, Rafa Jaqueira, Sueli Real, Leda Bocão, Rei Costa! E agradecer a animação de milhões dessa plateia! Não sai daí, sabe por quê? Daqui a pouco, a Gaga mais amada do Brasil vai vir aqui pro palco ser psicóloga! A gente vai resolver algum barraco? Porque vai começar o quadro? Segura esse B, ó! Não sai daí! Eu volto já! Ó, dona menina, eu tô de volta! Que sábado de milhões, hein? Ó, eu quero saber, você tá comentando tudo no Instagram? Tá comentando tudo no Twitter, no YouTube? Então corre, porque daqui a pouco o nosso programa acaba e você não pode ficar sem ganhar os nossos prêmios de hoje! Mas agora vai começar o quadro? Segura esse B, ó! Ó, eu quero chamar ela aqui, a Gaga mais amada do Brasil, Solange! Vem, 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 vem! Eita, eita! Vem, vem! Vai, Sol! Vai, Sol! Vai, Sol! Vai, vai! Eita! Ai, 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 ai! Eu não sei o que eu tô fazendo nesse palestre! Porque eu tenho a pistola! Hoje a gente vai botar fogo aqui! Senta aqui, Sol! Eita! Vamos chamar aqui, ela, que decorou um casamento! Vem pra cá, Chica! Aplausos pra Chica! Tudo bom, Chica? Seja bem-vinda! Vamos lá, senta lá! Quem gosta de barraco, aí! Vai, Sol! Ó, eu sei, eu sei que o caso é sério, mas eu vou fazer o quê até a gente tem fogo! Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê, dona menina? Vamos conhecer aqui a Chica! Tudo bem, Chica? Oi, tudo bem! Boa tarde! Obrigado por ter se inscrito no nosso programa, mas por que você procurou a nossa produção, Chica? Então, eu sou decoradora, tá? E tenho um B.O. com uma cliente! Você é decoradora de festa? Decoradora de festa! Certo! Aí, o que foi? Então, trabalho com festa infantil, casamento, e ela, especificamente, essa cliente, que eu a considero tóxica, me procurou pelas redes sociais e não admirar meu trabalho e querer fazer um casamento. Até aí, tudo bem! Fiz o orçamento, enviei para ela, ela aprovou o orçamento, fizemos a primeira reunião, presencial, tudo ok, projeto feito, ela aprovou. Como de praxe, eu peço 50% adiantado, né, do evento, e três dias antes do evento acontecer, o restante, para que eu possa, enfim... Comprar as coisas... Produzir o evento. Certo! E assim, ficou no contrato, acordado comigo e com a cliente. Até aí, tudo bem! Ela passou os 50%, eu comecei a produção do casamento dela, ela falava comigo com frequência, até porque a gente decorador termina fazendo meio que papel de ouvinte no dia a dia, depois do contrato, né? Ela falava bastante comigo frequente, eu até fiquei assustada, porque era um relacionamento ioiô, tá? Dela e do esposo. Dela e do esposo, porque já tinham a relação, eles já tinham a relação e queriam oficializar. Mas, hora ou outra, ela comentava que eles acabavam, voltavam, enfim... Me deu um pouco de segurança, mas eu fui contratada para fazer um evento, não tem nada a ver com isso, então, assim eu fiz. Né? Aí, aconteceu. Aconteceu. Só que aconteceram algumas coisas antes. O quê? Né? Eu, nas vésperas do evento, como combinado, eu queria os outros 50%. Entrei em contato com a cliente e disse, olha, você não fez o deporte 50%. Nesse momento, ela falou o seguinte, olha, Chica, o meu noivo ficou com a responsabilidade de estar fazendo esse depósito para você. Ok. Até então, podia ser um acordo entre eles dois. Eu nunca conheci esse noivo, não tive contato com ele. Todo o processo foi com a noiva, mas, ok, fiquei aguardando esse depósito. Resultado. No dia do evento, até então, não tinha caído o depósito. Fiz uma ligação, apesar de não querer, porque era um dia de produção de noivo, que a gente sabe como é um dia tão especial, né? Liguei para ela e disse, olha, o teu depósito não caiu até agora. O quê que ela fez? Ah, meu noivo está te mandando um comprovante daqui a pouco. Ó, legal. Minutos depois, eu recebo um comprovante que, diga desse passagem, era falso. 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 Graças a Deus, não. Viu. Mas eu já. Mas aí, quando é que você descobriu que esse pagamento era falso? Essa foi a pior parte. Eu não descobri, porque eu já estava envolvida durante o evento, e aí não cai um depósito ou dois, né? Um mês de muito movimento, caem vários depósitos, fornecedores, enfim. Eu não me dei conta que o comprovante era falso. Mandou, eu confiei e continuei a produção. Chegou o dia do evento, produzi a festa dela e tal. Passado o evento, a gente não entra em contato, em respeito, ética, a noiva não vai em pleno alô de mel, tá entrando em contato com a noiva e dizer, olha, teu pagamento não caiu, alguma coisa assim. Mas fui dar uma olhada no extrato e vi que o pagamento não tinha sido realizado. Fui avaliar melhor o comprovante, foi quando eu vi que ele não, de muita má-fé, de ambas as partes, dígitos de passagem, não concluiu o pagamento. Quando a gente faz lá, tenta fazer o PIX, tem no finalzinho, concluir, na verdade, pra colocar a senha. Sim, sim. Não é isso? Não tinha feito, mas mesmo assim, ele me mandou o comprovante que eu tenho provas, que ele usou de má-fé. E eles não te pagaram? Ou está sem receber? Não, essa é a parte pior. Esperei sete dias após, deixei ela curtir a lua de mel dela e eu fiquei aqui acompanhando as redes sociais, eles curtindo, né? Quando eu fui entrar em contato e disse, olha, que bom, deu tudo certo e tal, vamos reaver a questão do restante do pagamento. Ela veio com a justificativa inaceitável. Que não ia pagar. Que não ia pagar. Segura. Ela falou que não ia pagar. Que não ia pagar. Você não recebeu até hoje. Não recebi até hoje. Você tentou cobrar diversas formas. Diversas formas eu venho tentando negociar com ela e ela não quer acordo. Mas ela sumiu? Ela te bloqueou ou você tem acesso a ela? Meu amor, ela nem me atende mais. Ela não atende, ela não visualiza. Ela já me bloqueou. Não só ela, como ele também, porque eu fiquei com o número dele quando ele me mandou o comprovante. Mas será que ela não está passando por alguma dificuldade financeira? Ela tentou um acordo? Não, não. A vida dela está normal? Ela é caloteira mesmo. Solange, o que você acha dessa história aí? Agora, você, 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 você... Você decide. Você não pode falar que ela é caloteira. Você tem que vir pro lado de lá primeiro pra saber o que, 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 que aconteceu. Aconteceu que ela não gosta de pagar. Foi isso que aconteceu. Eu duvido que ela seja mulher pra vir aqui e dizer na minha cara que ela não... Uh! Ah, não vai. Olha o que que ela vem. Olha o que ela vem. Eu duvido. Não, se a gente tá aqui é porque ela veio, produção. Ela veio... Eu espero. É Lúcia? A Lúcia tá aí? Agora vocês vão ver a cara. Não, agora sim. Eu acho que ela deve ter uma boa justificativa. É. Né? Pra não pagar. Não falar com você e ainda aparecer aqui. Eu acho que ela deve ter uma boa... É. Ou ela é muito desaforada, afrontosa, ou ela quer ganhar mídia. Eu sei. Cara de pau é o que ela é. Cara de pau. A plateia tá achando o que diz. Quem será que tá certa? Caloteira. Caloteira. A voz do povo é a voz de Deus. Bom, então vamos chamar ela aqui agora. É a Lúcia, é? Vem pra cá, Lúcia. Vem pra cá, Lúcia. Vem pra cá, Lúcia. Tudo bem, Lúcia? Como vai? Tudo certo? Pode sentar. Lá. Caloteira, 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 caloteira. Caloteira, 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 cal Olha, vamos deixar... É assim, é porque é complicado, porque eu acho que é até estranho você estar indo do lado uma da outra. O que é que te motivou a aceitar o convite vir aqui? Essa história é verdade? Em partes, é verdade, sim. O casamento existiu, houve realmente esse pagamento de 50%, mas, primeiro, eu vim aqui porque eu não vou ficar levando o nome de caloteira sem ser. Segundo, estou aqui do lado dela porque não tem como sentar em outro lugar. Se você quisesse trocar de lugar comigo, eu trocaria com você. Mas, se ela não dirigir a palavra até mim, certo, porque ficar me difamando sem necessidade, né? Assim... Mostra o comprovante, querida, de pagamento. Eu posso falar, querida, você tem muita voz... Tudo se resolve com o comprovante de pagamento. É só isso que eu digo. Comprovante... Vocês não acham que um comprovante de pagamento resolveria? Gaga, eu tenho meu direito de voz, eu tenho meu direito de resposta, ou é só ela que vai falar? Por favor, dapepepepepepepepepepe... a Shisi já falou? Ela é dapepepepepepe... deixa ela falar! dapepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe! Olha, mas me diz uma coisa, porque é que você não pagou? É, primeiro... vamos interpretar as coisas da forma correta! Ela até falou aqui, que o meu noivo, na época o meu noivo Ele que acordou, né, assim... Eu fui canal, eu falei, mas o combinado era, eu pagava 50% e ele pagaria os outros 50%. E ele não fez. O comprovante foi mandado. Ele não fez. Ele não fez. Ela tá dizendo que ele não fez. E sabe o que aconteceu, minha gente? Uma semana depois do casamento, a gente terminou. Acabou. Não tem mais casamento. Outra coisa. Você sabe por que eu não fiz questão? Peraí, peraí. Você sabe por que eu não fiz questão? Porque eu poderia, não, vou fazer a outra parte do pagamento. Porque eu tenho condições de pagar. Você tem dinheiro. Eu sou empresária, eu sou trabalhadora, né? E não gostaria que isso acontecesse comigo. Porém, você não sabe. Eu comecei a desconfiar da relação deles dois já nos preparativos. É igual a Solange, que gosta de pegar o marido dos outros. Peraí, eu não... Peraí, 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 peraí. Feche sua cara, viu? Hã? Feche sua cara. Isso não existe. Eu nunca tive contato com o seu noivo. Ei, como é isso? Da onde chegou dela decorar teu casamento e você achar que agora ela deu... Só falta achar que tá com ele agora. Ela não contou, mas uma das vezes dessas reuniões só foi ela e ele pra essa reunião pra combinar algumas coisas de casamento. Nunca isso. Eu acho que ela... Eu tô aqui com a Chica. Você tá confundindo, querido. Eu achei estranho. Eu achei estranho. Porém, tá. Ele não fez. Ela disse que ele entregou um comprovante sem ter finalizado a... Sem concluir o pagamento, querido. Sem concluir o pagamento. Exatamente. Sendo que ele não chegou em momento nenhum pra falar pra mim essa situação que aconteceu isso. Não, ele não queria nem você mais. Solange, quem tá certa das duas pra você? Olha aí, ele nem queria você mais. Ah, você já sabia? Como é que ela não tem contato com ele? Eu só quero deixar clara uma coisa. Você contratou uma festa de casamento. Você não comprou um relacionamento. Aí ele dava o direito de querer se intrometer no meu relacionamento. Ah, olha, vou, 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 vou. Stop, stop. Tem, top. Stop. Top. Solange. Agora, já que você terminou o... Relacionamento. Várias vezes, exatamente. Por que, 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 por que você não falou pra ela? Por que? Porque ela pretendia não pagar. Porque se o relacionamento acabou, eu não tenho por que fazer pagamento de 50%, até porque era ele que teria que pagar, não eu. Sim, babu, você como, 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 como? Você como, como, uma empresária de sucesso, honesta, aquele que você é honesta, a sua obrigação é cocô, 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 cocô. Pá, pá, chama a galinha, cocô, 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 cocô. Fim, eu não tô entendendo metade do que ela tá falando. Eita, coitada, peraí, olha, gaga. Ela nunca entende quando o assunto é pagamento, vocês perceberam isso? Olha, Solange, quem tá certa? Quem tá certa das duas, na sua opinião? Olha, você, num ponto tá certo ou num ponto tá errado? Que ponto ela tá certa? Que ponto ela tá certa? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, por favor. Por que você, por que você, por que você, por que você não falou a verdade pra ela? Você não podia pagar. Devia ter comunicado pra ela? Querida, eu não, nem que eu não poderia pagar. Você combinou com ele, eu combinei, você combinou. Eu falei, passei pra você que ele iria pagar, tá? O trato é no seu nome, eu tenho tudo registrado. Sim, mas a outra parte do casamento seria com ele. Se eu terminei o relacionamento, se a gente terminou, a obrigação é dele terminar de pagar. Eu vou ficar com a dívida dele e não vou. E outra coisa, você não acabou de ouvir, não, ela dizendo que ele já não queria mais. Aí ela vem com um papinho de que, ah, era um relacionamento e eu, eu normalmente não me entrometo nas conversas. E por que sete dias depois é que vem falar comigo? E respeito ao, então, relacionamento que eu acreditava que ia durar, mas que você foi incapaz de mantê-lo. Pois é, como é que você achava que iria durar, querida? Então, 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 você tava tendo um be, 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 be. Exatamente, é isso aí, ela tava com o meu. Be, 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 be. Mas peraí. Eu não tenho como provar, né? A Solange... Mas Solange, você tá do lado de quem? Da verdade. Da razão, da verdade. E quem tá com a razão e com a verdade? As duas tá errada? Plateia, quem tá certa? Nenhuma. Nenhuma? Vinícius. Gente, vocês não vão acreditar que eu tive alguma coisa com o noivo. As pessoas deveriam se colocar no meu lugar. Você vai fazer um... Já 50% do valor eu já tinha feito, Vinícius. Certo. E eu já tinha feito 50% do valor. Certo. Eu. E ele iria arcar. Teria como fazer um contrato com o nome dos dois? Você não passou? Olha só, a plateia tem uma opinião formada. Vamos ver pra plateia. A Leda Bocão tá lá no meio. Há uma confusão aqui, né? O que que foi? Uns estão falando que é caloteira, outros estão falando que passa a perna. Mas o Júnior tem uma opinião aqui formada. O que que tu acha, Júnior, que aconteceu aqui nesse caso? Eu acho assim. Que como você fez um contrato com ela, a responsabilidade de pagar é toda sua. Porque o acordo foi com você e não com seu ex. Então eu acho que você é que teria que pagar. E se ela... Só um momento. Que eu não preciso descer do salto antes de que você me interrompa. Não, eu nem entendi o que você falou. Tira o microfone um pouquinho, afasta mais um pouquinho. Ah tá, que você iria me interromper. Mas enfim, como você fez um contrato com ela, quem tem que pagar é você e não seu ex. Porque a responsabilidade do contrato é toda sua. E se ela atualmente teve alguma coisa com seu ex-marido, é porque você foi incapaz de manter o seu relacionamento. Só isso. Ui! Que isso, coleginha. Como sempre, tudo cai nas costas da mulher. Exatamente. Sempre. Caloteira. Não. Caloteira. Não concordo. Primeiro, existe realmente, o valor e o contrato foi realmente feito no meu nome. Mas como haviam duas partes pra pagar, ela poderia dizer, não, vamos fazer com duas partes. Mas você quer pagar ou não quer? Vini, eu vim aqui, primeiramente, eu, depois da fala dessa criatura aí que você deu a vez pra ela falar aí, eu tô me sentindo assim, realmente, muito agredida. Tá se sentindo agredida? Estou, estou. Sabe por quê? Primeiro. Mas nossa plateia pode dar opinião. Pode. Você que propôs. Não. Você topou vir aqui. Gabaritada para isso. Tem algum advogado aqui? Tem um cara. Por favor, pra prever. Eu espero que não. Mas aí, eu acho que o pessoal pode dar opinião. Opinião. Olha o nível dela. Laura, deixa ela. Gaga. Temos mais uma opinião aqui, muito importante, né? Esse caso tá revoltando todo mundo aqui. Mais um participante quer falar. Eu acho assim, que ela cumpriu com o dever dela, com o buffet dela, com tudo. E você comeu, bebeu, não foi comida, levou gaia e ainda não fazia. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando uma mulher dá um nome, pra pagar uma coisa, ela tem que pagar. Você tem que pagar, que você quer ver. Ela não cumpriu. Primeiro, ela não cumpriu. Foi uma decoraçãozinha. Meia boca, rafa, meia. Qual essa plateia aqui, sabe? Foi uma decoraçãozinha. Foi o que você contratou, ou melhor, o que você pôde pagar. Calma, calma. Você acha que é de uma coisa que sabe, ela não dá pra falar? Calma, calma. Olha, não. Eu não vou, eu não vou. Olha, Vini. Pera, pera. Eu não... Eu vim aqui porque disseram que eu teria direito de resposta. Disseram que eu teria direito de resposta. Eu não sou barraqueira igual vocês, não, minha irmã. Não, aí eu não queria que você ofendesse minha plateia. Vini, esse circo aqui que foi armado... Circo? Isso aqui é meu programa, não é circo, não. Você me respeita. Você me respeita. Vini, eu não vim aqui... Você me respeita. Isso aqui não é um circo, não. Isso é um programa de um rafa, meia. Pera aí, baixa isso aí, baixa isso aí. Pera aí, baixa. Pera aí, pera aí, pera aí. Você falou que isso aqui é o quê? Um programa de um rafa, meia. Pera aí, gente, pera aí. Pera aí, isso aqui é o quê? Olha quem você colocou pra estar comentando aqui. Uma pessoa que a gente nem compreende. Amada por todo o Brasil. Tirando a credibilidade do programa. Mas pera aí, mas pera aí, pera aí. Você falou que isso aqui é um programa o quê? Um programazinho, um rafa, meia. Meu amor, bota-se pra fora do meu programa agora. Tira ela daqui. Eu não vou. Tira ela daqui. Tira aqui. Rafa, meia, você. Tira ela daqui. Tira ela daqui. Se retira do meu programa. Isso aqui não é um programa rafa, meia, não. Você não paga as pessoas, sua caloteira. Você chegar aqui e falar que o meu programa é rafa, meia. É não, meu amor. Vai pra fora. Pra fora. Tira ela daqui. Tira ela daqui. Respeita a minha plateia. Tira ela. Logo, Solange. Falta de respeito. A gente aqui tentando esclarecer a história. A gente recebe as inscrições, lê as histórias. Ela topa vir aqui expor. Então, você só quis aparecer, né, gata? Você só quis chegar aqui pra aparecer. E pagar que é bom nada. Não pagou. Não pagou, não. E chega com a galinha. Pelo menos isso a gente entendeu. Isso mesmo. Olha, ô Chico, eu aconselho você a entrar na justiça e tentar receber a sua dívida judicialmente. A única coisa que ele vai fazer é porque... Porque por mais que a gente tenha tentado dar espaço e ela chegar aqui no... Olha, desculpa, todo mundo, todo mundo tá em casa, a produção, né? A gente não roteiriza esse quadro. Mas a partir do momento que desrespeitar a minha plateia, que faz parte do meu show... Chegar aqui no meu palco e falar que meu programa é rafa, meia. É dessa forma que eu vou tratar. Com o mesmo respeito que me tratou aqui. Ah, tem um programa de respeito. Um programa de... Que tem que... Que tem que... Que caráter. Que susto. Tá, 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 tá bom? Gente, vamos encerrando o Segura Esse Bel por aqui. Ô Gaga, o que foi? Aqui, 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 aqui. Já entendemos. Aqui é o programa de respeito, o programa... Que tem que... Que caráter. Qual conselho... Qual conselho você daria pra Chica? Xixi, 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 xixi. Você, você... Você tem que fazer o quê? Você tem que partir... Você vai ficar em pré-prejuízo. E aí vai pra... Juxi, xixi, xixi. Sim. É. Mas eu não pego em pré-prejuízo não, meu amor. Porque, 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 porque... Porque é se eu ganhar pão. Sim. Tá, 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 tá bom? Não dê tela... Não dê tela... Não dê tela... Ô Solange, e você é do tipo de pessoa que vai no casamento e faz tudo, né? Você come, você bebe, você faz tudo no casamento, né, Gaga? É, como, bebo... Você leva a comida pra casa que o pessoal porta muito na internet? Quem disse? Olha lá, Chica. É muito triste, eu procurei o programa porque eu sabia que era um programa de credibilidade. Desculpa, desculpa, a gente não queria esse fecho, não queria desrespeitar a convidada, mas, infelizmente, quando ela perde o respeito com o nosso trabalho, a gente tá aqui trabalhando pra levar alegria pras pessoas, e eu não admito, sinceramente, não venham no meu programa pra chegar aqui e desmoralizar as pessoas que fazem esse show, que é minha equipe, que é a minha plateia, que são... Desculpa, Rafa Mé é a sua postura de caloteira. Segura esse B.O., fica aqui. Não sai daí, eu volto já. Chica, obrigado. Obrigada pelo... Solange, manda um beijo pro povo que gosta de você, Solange. Beijo pra essa torta gareira. A Maceió, a Maceió, a Maceió é lindo. Amassou quem? Maceió é lindo. Deus abriu a sua cidade. Tá bom? Olha! Gagá, eu te amo! Gagá, eu te amo! Gagá, eu te amo! Arrasou! Chica! Obrigada. Eu tô chateado que a gente não conseguiu resolver. Eu tenho esperança de resolver na justiça. O pepino. O pepino. O B.O., né, Gagá? O B.O., mas sobe o som, vamos ir pro intervalo. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá comentando tudo no Twitter, no Instagram. Eu tô aqui que eu vou tomar uma água, tô suado. O meu show volta já, não sai daí não. Vou, mas eu volto. Dançou, Salanda. Show do B.O. Hoje a gente tentou resolver esse B.O., mas não conseguiu, né? Conseguimos. Eu quero saber, vocês estão gostando das matérias de verão, da gente, do nosso elenco, eu, Gagalê, da Sueli nas praias? Estão gostando? Estão gostando, Gagagareira. Comenta muito lá no Twitter com a hashtag Show do Vini, no YouTube ao vivo e no Instagram. O Solange, o Solange, o pessoal tá reclamando muito que você tá indo nas praias tomar marido dos outros, Foca. A gente tá... Seu pai. Ah, Foca. A gente tá... Veja, 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 veja. Veja sua cara. Deixe de ser nervosa. Olha, o nosso programa de hoje tá chegando ao fim. Tá, 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 tá. Que pena, galera. Olha, o Sol. Oh, que pena. Queria que a gente ficasse mais tempo aqui hoje. O Faro podia deixar a gente emendar, não era? Não era? Fa, 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 faro! Emendar, menino. Menino! E a plateia gostou do nosso programa? Gente, vai, vai. Ó, gostou do nosso programa de hoje? Tá tudo no YouTube Programa Show do Vini Se inscreve no nosso canal E interage muito Porque todo sábado você pode ganhar prêmios Pode ganhar picks E é isso, dona menina Obrigado pelo carinho de todo sábado Eu tô muito feliz de estar fazendo esse programa aos sábados pra vocês E saber que vocês estão amando Não tem preço Ai, eu tô indo embora Gente, obrigado Sábado que vem, esse mesmo horário Eu tô aqui E ó, quero vocês aqui comigo, viu? Tchau, tchau, gente Obrigado Se você me ama do jeito que eu sou Eu amo você Tchau, gente Obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.